Bom Giorno, me chamo Pedro. Bom dia, eu sou a Mariana. E nós somos do canal Descubra Molise. Venha com a gente descobrir essa região inexplorada da Itália. Vem, vem. E no vídeo de hoje nós vamos fazer um dos lanches mais consumidos aqui na Itália. Sim, que é a piadina. É um lanche muito rápido e fácil de fazer e vocês vão aprender a fazer assistindo o nosso vídeo até o final. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos lá aprender. Os ingredientes para a receita de hoje são... Farinha, sal e água para a massa, muito simples. E para o recheio vamos usar tomate, pimentão verde, pimentão amarelo, cenoura, alho e cebola. Meio peito de frango e folhas. Aqui tem rúcula, tem chicória, alface. Pessoal, como a receita é muito rápida da massa, eu vou começar pelo nosso recheio. Em uma panela eu vou colocar um fio de azeite. Os legumes que eu já cortei, cebola, alho e os pimentões. Olha que cor bonita, né? Sim. E o nosso peito de frango cortadinho em tirinhas. Aqui tem meio peito para duas pessoas, uma cebola inteira e o pimentão vai a gosto. Já assaram-se cinco minutinhos, o nosso recheio já está pronto. Já está apetitoso. Olha a cor que está, né? Verde e amarelo, cores do Brasil. Está muito bonita. E vamos fazer a massa? É muito rapidinho, vocês vão ver. Vamos fazer a massa agora? Aqui eu tenho 400 gramas de farinha. Vou colocar tudo. Uma pitada de sal. É uma massa muito, muito simples. E água. Essa é a nossa massa. A água eu vou adicionando aos poucos. E para dar o ponto nela. Então, eu percebi que eu vou precisar de mais água. Coloco mais um pouquinho. Vocês podem fazer com farinha integral, farinha normal de trigo. Sim, é muito gostosa com a farinha integral também, né? É muito gostosa também. Ela fica mais leve. E essa a gente está usando a farinha normal, né? O legal é que é uma receita simples, rápida, prática. Você pode variar no recheio com o que vocês gostarem, o que vocês quiserem. Sim, é bom também. E barato, né? Sim, é uma coisa, né? Não precisa ficar comprando toda hora no mercado, né? Enquanto a Mariana vai terminando aqui a massa, eu vou contar para vocês um pouquinho da história da piadina. Não existe uma teoria certa de quem criou ou quem inventou ela. Mas sabe-se que desde a época dos romanos ela é consumida. O seu primeiro registro escrito data-se do ano de 1371. Então, assim, ela é bem antiga, né? É um lanche bem tradicional mesmo. E o nome dela, algumas pessoas gostam de vincular a placa de madeira, onde ela é feita até hoje por algumas pessoas. Que se chama piadena. A seita mais famosa é da piadina romanhola. Mas nesse caso não é a que a gente está fazendo hoje. Hoje digamos que a gente está fazendo uma piadina veloce, que seria uma piadina rápida. E também, o que a gente vai fazer, a forma dela vai ser os rotolini de piadina. Que seria meio como se fosse um wrap, uns enroladinhos dela, né? Vamos lá ver. E a nossa massa já está pronta. Vocês podem ver que ela fica bem lisinha. Eu não gosto de deixar ela muito, muito seca. Ela está ainda um pouquinho grudando na minha mão. Dando uma certa resistência. Eu gosto de deixar ela um pouquinho úmida. Uma dica legal para vocês trabalharem com essa massa é adicionar a farinha aos poucos. Adiciona metade da farinha, um pouco de água. Vai mexendo sempre aos pouquinhos para você chegar na textura dela correta. Ela demora um pouquinho para chegar e ela sempre vai dar uma grudadinha na mão. Ela não chega a transferir, mas ela gruda um pouquinho. Ela não fica uma massa seca nem dura. Bora abrir agora? Não precisa descansar e vamos abrir. Pessoal, na superfície que você for abrir, você pode polvilhar um pouco de farinha. Peguei uma bolinha de massa, que eu sei que é o tamanho da minha frigideira. Então tem aqui na frigideira de vocês o tamanho. Eu abro um pouquinho com a mão assim, com farinha um pouco em cima, com o rolo. Vamos abrir até ter um círculo do tamanho da sua frigideira. Não precisa pressionar muito forte, né? É uma coisa mais... Não, não precisa pôr força. É mais cuidado e paciência. Se dobrar de dobra, tá vendo que ela é bem elástica a massa? A gente vai vir aqui e quebrar essa elasticidade pra ela ir abrindo. Não é força, é jeito e paciência. E agora eu abri a massa até o máximo que ela deu. Vocês podem perceber que ela tá, ó, bem fininha. Eu gosto dela bem fininha. E se vocês forem como eu, que não consegue abrir um círculo perfeito, não tem problema nenhum. Vem com um instrumento, uma faquinha e vai cortando o círculo pra vocês. Ou vocês podem pegar uma panela, alguma coisa, né? Que tenha o... A forma redonda e usarem como molde. Ó lá, ele sai aqui. E? Tanã! Agora só... Você pode ir colocando numa forma com papel manteiga ou com guardanapo de papel e ir empilhando uma em cima da outra. Eu prefiro papel manteiga, tá? Em uma frigideira antiaderente, a gente vai colocar um pinguinho de azeite, um pinguinho. E espalhar bem com pincel ou com pão duro, como eu tô fazendo. E vamos transferir a nossa piadinha pronta para a frigideira. Ela já tá um pouco quente. Deixa pra aquecer ainda, né? Pouquinho só. Olha a cara lá do Oscar que tem no comer também. Esse é o nosso mascote aqui do canal. Ó, começa a perceber quando ela já vai fazendo umas bolinhas. É lindo quando elas vão ficando prontas. Espera um pouquinho. Daqui a pouco ela já solta do fundo da panela, ó. Tá vendo? E eu gosto... de ir virando... Quando ela começa a fazer essas bolinhas. Eu já gosto de virar. E aí eu vou virando elas algumas vezes. Estão percebendo quando começam a formar as bolinhas? E eu gosto de virar novamente, ó. A fumaça indica que tem coisa queimandinha, dourando. Olha que bonito. E agora ela começa a inchar. É muito bonito. Ó, tem umas nossas que a gente já estão prontas aqui, né? O importante é você não deixar ela ficar muito dourada. Sim, ficar seca, né? Ficar seca, porque na hora de dobrar ela vai quebrar. Deixa ela um pouquinho em óleo. Ó, consegue ver que elas estão maleáveis aqui, ó. Bem maleáveis. Gosto de virar mais uma vez. Vai entrando o ar. Tá vendo as bolhas, ó? Gente, é o lanche que eu mais gosto de fazer. Depois que eu descobri essa receita, que foi uma amiga nossa muito querida que me ensinou, não parei de fazer mais. Dá pra fazer doce, salgada. O recheio é da sua preferência. Você pode fazer um docinho no café da manhã, ou salgada num almoço rápido, numa janta rápida. Volta a próxima, essa já tá pronta. Vamos enrolar nossas fiadinhas? Vou mostrar pra vocês como que a gente faz aqui na Itália. A gente monta de um lado só. Coloca o recheio. Não precisa colocar tanto recheio. E aqui a gente vai colocar os tomatinhos cortadinhos. Pode colocar molho, queijo, o que você gostar. Aí vai dar a sua preferência, né? O recheio, esse é o que a gente tá fazendo, mas você pode fazer o recheio que você quiser, na verdade. Presunto, queijo, carne moriga. Só de legumes, uma vegetariana. Pode fazer um, deve estar gostoso. Sim, sim. Ó, aí a gente fecha aqui embaixo, cobra pra dentro, e vai enrolando para o lado, enrolando pra dentro e embaixo. Mostra aí embaixo aqui, só pra ver, ó. Embaixo tá bem fechadinho, tá vendo? Que gostoso. Olha que legal. Vamos colocar no pato. Colocar assim. E vou fazer a próxima. E olha só, pessoal, como ficaram bonitas, né? Vamos lá, que tá muito bonito isso. Tá dando água na boca, já vamos comer, vamos experimentar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. A porção, os ingredientes vão estar aqui embaixo, rende pra 5 piadinas. E é isso, pessoal, a gente vai experimentar agora. Já deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito. Aproveita pra seguir a gente nas redes sociais, também no nosso Instagram e Facebook. E é isso, dá boa na jornada Tucci. Tchau. Bora experimentar? Vamos lá. Muito bom, muito bom. Mas super antena fazer em casa, né? Ela tá pensando, até pra vender isso. Não vou achar que você pode vender. É, se vocês quiserem empreender aí no Brasil, falar... Tchau.